INSS da obra. Cedo ou tarde, vai chegar aquela cartinha da Receita Federal na sua casa. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Hoje nós vamos conversar sobre esse imposto que todo mundo, quando fala em averbar, fica de cabelo arrepiado só de pensar no valor do INSS da obra. Mas por que temos que pagar INSS da obra? Bem, ele acaba sendo um imposto compulsório. Uma vez que você está construindo, as pessoas que estão trabalhando na sua obra, elas estão te prestando um serviço e elas estão sujeitas às leis sociais. Porque vamos supor que aconteça um acidente de trabalho com essa mão de obra na sua obra, ela está sobre a sua responsabilidade. Então, se você estiver em dia com as questões sociais, se ele sofrer esse acidente, ele vai ser amparado pelo sistema previdenciário. Se não, isso aí vai recair sobre você. Por que eu disse que é compulsório? Porque existem várias formas de você recolher isso. A mais comum é a que as pessoas recolhem no final da obra, depois que fazem a vistoria de conclusão de obras, com a documentação, que eu já vou explicar qual que é, preenchem os formulários e aí é gerada essa taxa. Então, é gerada uma taxa em cima do valor do CUBE, em cima do valor da mão de obra e uma porcentagem disso. Essa é a forma mais comum. A outra forma é quando, por exemplo, você contrata uma construtora. E há a construtora que vai se responsabilizar por esse recolhimento. Então, você vai pagar os honorários da construtora e ela que se encarrega de estar fazendo o recolhimento do INSS. Então, a responsabilidade é da construtora. Existem proprietários que fazem esse recolhimento durante a obra. Aí é aberta uma matrícula SEI. E nessa matrícula serão registrados os profissionais que estão executando o serviço nessa obra. E os encargos sociais deles serão recolhidos conforme eles forem prestando o serviço. E quando você for regularizar a sua obra na receita, você leva esses recolhimentos e eles consideram na hora de emitir a sua CND. Os documentos que você precisa para fazer o preenchimento da DISO. A DISO que significa declaração e informação sobre obra. É um formulário que você preenche. E lá você vai colocar os dados do seu alvará com o início da sua obra, os dados da sua conclusão de obra e a data da sua conclusão de obra. Também vai pôr os seus dados e os dados da sua obra. Ela é autoexplicativa e no final dela vai chegar no cálculo da ARO. Essa ARO é o aviso de regularização de obra. Que com essa ARO, o relatório que gera esses documentos, você agenda um horário na receita para que eles façam a verificação dessa documentação e estando tudo certo, você faz o pagamento da ARO e mais ou menos cinco dias depois já sai a CND. A CND é um dos documentos que você precisa para averbar a sua construção. Eu tenho alguns vídeos já sobre esse assunto. Eu vou deixar aqui no card e também na descrição. Mas se você tiver ainda dúvidas sobre esse assunto, deixa aqui no comentário que quem sabe eu grave um outro vídeo respondendo as dúvidas. A ARO você pode parcelar sim depois que ela vence. Porém, sobre esse parcelamento vai incidir uma multa de 20%. Mas você pode parcelar em até 60 vezes. Para concluir, eu vou falar sobre a matrícula C. Quando você tira o alvará de construção da sua obra, a prefeitura já informa a receita e o INSS que uma obra está começando. Então, há algum tempo atrás, era você que gerava essa matrícula C. Mas, de um tempo para cá, as prefeituras têm que passar um relatório mensal das obras que estão sendo iniciadas. É por isso que quem tem alvará da sua obra tem passado dois, três anos recebido esse comunicado da Receita para regularizar a obra junto ao INSS, fazer o recolhimento se você tiver terminado a obra. Se você não tiver terminado essa obra, você precisa, de qualquer forma, ir até lá, levar fotos, comprovar que você ainda não concluiu esta obra. E a CEI agora está se transformando no Cadastro Nacional de Obras. Então, isso daí vai estar cada vez mais integrado. Eu sei que ter uma casa regularizada incide em gastos, impostos, taxas que muitas vezes as pessoas, por estarem construindo com poucos recursos, querem se eximir no pensamento que estão economizando. Você construiu uma casa maravilhosa, mas sem documentação. Então, posteriormente, essa obra que você executou, ela não estando averbada, ela não tem valor comercial nenhum. Te vejo no próximo vídeo. E lembre-se, para ter a casa dos sessões, você precisa estar com a documentação em ordem. Tchau, tchau!